Hoje, no Arquivo Histórico Vandesvevo, abrimos o dossiê de José Guadalupe Posada. O pintor e caricaturista nasceu em Águas Calientes, no México, em 1852, e ficou conhecido por suas litografias de esqueletos animados, gravuras e caricaturas sociais inspiradas na cultura popular. O seu trabalho se direcionava à classe trabalhadora, que se identificava com a abordagem humorística sobre a vida cotidiana e a forma que destacava as desigualdades por meio da sátira. Ele faleceu em 1913. José Guadalupe Posada é um dos participantes da 35ª Bienal de São Paulo, Coreografias do Impossível, que acontece de 6 de setembro a 10 de dezembro de 2023, no pavilhão da Bienal. A entrada é gratuita.